Para apostar-me, sim para dizer-te, és meu Deus Espostamente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Queridos, nós temos dois jovens ali atrás, nós estamos em assembleia Eu tenho uma resposta para eles ali como pastor Mas, eu acredito que quem decide as coisas não é a paixão Na assembleia, é a assembleia Eles pediram o batismo de noite Eu disse para eles que eu prometo Eu prometo, batizaram na próxima Porque eles precisam passar, porque não tem nenhum curso aí Não é o curso que irão fazer eles melhores ou piores Mas, como eles são jovens, a gente vai ter um batismo em breve A gente pode marcar um batismo em breve Eu disse isso para eles ali Mas, eu quero colocar isso na mão de vocês na assembleia Se vocês apoiam essa minha iniciativa Ou se vocês falam assim, meu pastor Nós queremos que ele entre no batismo em breve Porque foram ali conversar comigo Não se compreendem amigo, tio E eu não quero tomar essa decisão sozinha Porque na assembleia, o pastor não toma decisão sozinha Então, eu pergunto a assembleia Vocês concordam com essa palavra pastoral Que eles, no próximo batismo Nós marcamos uma data, muito breve Para que eles possam ser batizados Ou vocês querem discutir Alguém apoia a discussão Para que eles batizem agora alguma coisa E sem greve é isso Falaça pra ele Apoio Obrigado Então, meus jovens Eu prometo vocês Que o pastor vai tratar vocês com muito carinho Nós vamos ter duas reuniões juntos Para a gente nos conhecer nos melhores Eu ensino a vocês a palavra de Deus E breve Breve Nós vamos fazer um batizados com vocês Tá bom? Tá bom vocês? E aqui estão Essas pessoas vindas também Quero dizer pra vocês que É uma É assim, o maior orgulho O maior prazer Na vida pastoral Até quando a gente Tem essa oportunidade De dizer para os irmãos Que essas pessoas Que são Um, dois, três, quatro Cinco pessoas Candidatas Estão dizendo pra vocês Isso aí Que Jesus entrou na sua vida E que eles Decidiram aprovar isso pra vocês Testemunha novamente na batiz Nesse momento Convido o estédio O que eu vou estar preparando Cada um Para fazer um batiz Digo a vocês Quando eu estiver aqui dentro Aqui Vocês podem sair do lugar de vocês Pode ficar pra cá Pode ir à porta Fiquem à vontade Tá bom? Tá bom? Tá bom Tchau Se vocês quiserem aproximar Aqui E quantos de vocês Pronto E quantos de vocês Você promete A obedecer a salvação De Deus E você tem Em seus caminhos Conforme as compreensões De essas testemunhas Eu como ministro evangelho Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu nasci de novo Nasci de novo Em ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo Nasci de novo Faz viver assim como sou Que venuda Eu nasci de novo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL